Olá galera, aqui é o Vitor e essa videoaula é sobre GIT e Github. Bom, o que é o GIT? GIT é um sistema de controle de versão distribuído com ênfase em velocidade, integridade de dados e suporte para fluxos de trabalhos distribuídos, ou seja, não lineares. O GIT foi inicialmente projetado e desenvolvido por Linus Torvalds para o desenvolvimento do kernel do Linux, em 2005. E desde então ele se tornou o sistema de controle de versão mais amplamente adotado para desenvolvimento de software. Para ter acesso ao GIT, esse software open source, você só precisa entrar no site do GIT, git-sm.com, achar o download recomendado para a sua plataforma e iniciá-lo. Se o download não iniciar diretamente, você pode fazer ele manualmente também, clicando no link aqui. Bom, depois do download finalizado, você vai localizar ele e instalar no seu computador. Sem segredo, pessoal. Next, next, até o final e ele vai instalar em seu sistema. Voltando ao site do GIT, temos também um livro em PDF que você pode baixar, ou até em HTML5, eu acho também, para você aprender outros detalhes do GIT. Esse livro está em inglês e você também pode encontrar ele na página inicial do GIT aqui. Na página inicial, você também encontra o tutorial interativo sobre o GIT, como usá-lo. E é por aqui que nós começaremos. Vamos lá. E como é que funciona esse tutorial? Bom, ele funciona como um simuladorzinho. Então, aqui teremos um simulador do seu terminal, um simulador do diretório, do repositório, onde todos os seus arquivos serão criados, compartilhados, por causa que depois que você instala o GIT, a única maneira de você gerenciar, editar, criar, adicionar, é pelo terminal. Esse tutorial é bem divertido. Ele vai começar assim. Então, você tem 15 minutos e gostaria de aprender o GIT, né? Aí ele começa dando uma pequena introdução, que eu já falei para vocês. E aí o prompt do terminal abaixo está atualmente, né? Em um diretório, uma pasta que decidimos nomear como Octobox, como vocês podem ver aqui no diretório. Então, para iniciar o repositório GIT aqui, ele está colocando aqui. Digite o seguinte comando, GIT init. Então, se vocês quiserem treinar a digitação aí, vocês são livres para digitar? Ou vocês podem apenas clicar aqui? Eu vou clicar por aqui, que é mais fácil e agiliza a apresentação. Também na interface você encontrará algumas dicas e sugestões aqui no canto inferior direito, né? Da tela. Como o que é o diretório, o que é o repositório, ele explicando, o que são os folders e como é que você pode direcionar esse tutorial e seguir com ele até o final. Então, um enter para prosseguir e vamos para o próximo tópico, checando o status. Aí ele fala aí, beleza, como o GIT acabou de responder, nosso diretório Octobox agora possui um repositório vazio em barra ponto GIT. O repositório é um diretório oculto onde o GIT atua, né? E aí ele vai explicando aqui certinho. Para salvar o progresso, ele fala para você se cadastrar nessa CodeSculpe e no final do tutorial você pode conseguir um badge que você pode até compartilhar no seu LinkedIn. Bom, isso daqui é informação extra. Vamos para o próximo passo. Que ele fala, vamos digitar o comando GIT status para conferir qual é a atual estado do nosso projeto. E aí vocês podem ver aqui no diretório, ele mostra que foi criada a pasta, né? Já foi criada as coisas e aí basta colocar GIT status. Aí mais uma dica aqui, sugestão, né? Do próprio GIT, ponto GIT diretório, falando sobre o GIT diretório. E vamos para o próximo passo. Enter para prosseguir. Adicionando e comitando aqui é o tópico 1.3, né? E aí ele fala, eu criei um arquivo chamado octocat.txt no repositório octobox para você, como podemos conferir no browser abaixo. E aí ele fala assim, você deve rodar o comando GIT status novamente para ver como o status do repositório mudou. Ou seja, vamos lá. Rodar o GIT status novamente. Um enter para prosseguir. Pessoal, antes desse próximo enter, lembrando que tem sempre dicas aqui no canto. Eu não vou parar em todas, senão a gente vai perder muito tempo, tá? Lembrando também que se você domina inglês, vai em frente e acelera essa parte do vídeo ou faz você aí e aí depois você volta na parte que te interessar ou que você precisar tirar alguma dúvida, beleza? Tranquilo. Em adding changes, nós temos aqui aparentemente o seu repositório GIT está funcionando corretamente e você viu que o octocat está como untracked ou seja, você pode seguir aqui ele vai estar marcado como untracked está vendo aqui está untracked ou seja, ele não está rastreado isso significa que o GIT enxerga o octocat.txt como um novo arquivo e aí para dizer ao GIT que ele comece a rastrear o octocat.txt e as mudanças feitas nele primeiro nós precisamos adicionar o txt na área de estágio estágio, staging area by using git add então temos que colocar esse comando aqui essa linha de comando git add e o arquivo que queremos que ele comece a rastrear mais informações antes do enter só para vocês darem uma olhada aqui ele dá umas sugestões sobre staged, unstaged, untracked, deleted beleza? então vamos lá enter o próximo é o comitting o comitando, né? e aí ele fala aqui notou que no GIT aparece changes to be committed os arquivos listados aqui estão na staging area ou seja, a área de estágio a área de atuação ou incubação, né? aí ele fala mas ainda não estão em nosso repositório então ele fala nós poderíamos adicionar ou remover arquivos do estágio antes de armazená-los no repositório para armazenar nossas mudanças digitamos o comando commit com uma mensagem descrevendo o que foi alterado aí ele fala vamos fazer isso digitando ou seja, git commit ou traço m e adicionar cute octocat story então ele está adicionando uma história fofinha aí do octocat, né? então vamos lá vocês podem ver aqui mudanças para serem comitadas, né? e aí o que a gente vai fazer? pedir para ele comitar o resto 1.7 adicionando todas as mudanças aí ele fala great você também pode usar asteriscos wildcards são asteriscos se quiser adicionar vários arquivos do mesmo tipo note que já foram adicionados vários arquivos .txt no diretório abaixo eu coloquei alguns na pasta octofamily e outros acabaram ficando na raiz da pasta octobox por sorte podemos adicionar todos os novos arquivos usando um asterisco simples com o git add né? não esqueça das aspas então se você está acostumado com o mysql e com outras linhas de comando o asterisco geralmente são todos né? aqui no diretório a gente pode ver as mudanças os arquivos .txt que ele adicionou né? e também aqui no terminal as informações que nós tivemos com a última linha de comando e vamos dar mais essa linha de comando aqui estamos no 1.8 comitando todas as mudanças né? aí ele fala ok você adicionou todos os arquivos de texto na área de estágio sinta-se à vontade para rodar um git status para ver o que você irá comitar se isso se isso aparecer bom vai em frente e rode o git commit add all the octocat txt files né? ele fala então se você quiser ele fala vai em frente digite um git status antes né? para ver como é que estão as coisas e aí você pode ver que todos eles que estavam na área foram adicionados né? todos os txt que falamos anteriormente foram adicionados como novos arquivos tá vendo? e agora nós vamos usar o git commit para adicionar todos os octocat txt files vamos lá e agora o que ele fala aqui em histórico ou seja nós já fizemos alguns commits né? que ele fala que são todos como eu já falei commits são clones snapshots do arquivo que a gente tinha anteriormente no diretório do git a gente pode ver aqui no terminal os arquivos que foram modificados né? os que foram adicionados modificados para a pasta certinho né? e aí ele fala aqui embaixo felizmente existe o git log aí ele fala pense no git log como um diário que relembra todas as mudanças que nós comitamos até então na ordem que comitamos e aí ele fala tente rodar isso agora vamos lá git log aí antes de dar enter vocês podem ver aqui mais uma sugestão para git log summary para ver mais informação para cada comit específico né? e aqui nas pastas vocês podem ver todas as alterações eles adicionaram outras pastas diretórios dentro para exemplificar aí como é que funciona né? e aí fiquem à vontade para testar bom vamos dar um enter antes que meu cooler exploda aqui aí aqui no terminal temos um feedback do que foi alterado né? os dados que foi alterado data autor aparece como try git que é o que é o nome do tutorial aqui eles criaram também uma pasta octobox aqui do lado embaixo no repositório e aí você pode acompanhar todas as alterações aqui nesse simulador de repositório coisa que geralmente você não vê quando você está mexendo direto no terminal né? bom aqui o ponto 1.10 que são os repositórios remotos e aí ele fala great job nós acabamos de criar um repositório vazio no git para você usar com o try git aí aqui tem um repositório para vocês fuçarem no git hub se vocês já tem se vocês não tem mais para frente a gente vai falar do git hub falei que era o único jeito de acessar o git era por terminal eu estava mentindo na verdade dá para a gente otimizar a situação e se conectar a essa rede social de programadores e desenvolvedores pelo git hub mas mais para frente eu falo dele e aí ele coloca aqui para empurrarmos né? para empurrarmos o push nosso repo nosso repositório local para o servidor do git hub precisamos adicionar um repositório remoto né? e aí ele fala esse comando precisa de um nome remoto e de um url de repositório url do repositório né? que no caso é o https barra barra github ponto com try try git aí tem aqui try underline git dot git e aí ele fala vai em frente e rode o git remotamente né? aqui é o comando git remote add com as opções abaixo então ele vai adicionar remotamente esse repositório do git hub que fica num servidor do próprio git hub online vamos lá git remote pra adicionar a origem aonde ele vai e vamos lá quer dar mais uma dica git remoto vamos para a próxima aí o terminal do simulador mostra aqui pra gente que eles já conseguiram adicionar a origem com sucesso né? o endereço do do diretório remoto aqui né? do git hub e o que nos leva direto para o próximo ponto que é empurrando pushing remotamente empurrando remotamente agora que você criou um endereço remoto como é que você vai empurrar seus arquivos suas alterações pra lá? e aí ele fala o comando push diz ao git onde colocar nossos comits quando estiverem prontos né? e nós estamos pronto ou prontos e aí? então vamos empurrar push nossas mudanças locais para o repositório origem né? no no github ele fala aqui o nome o nome do nosso repositório é do repositório remoto é o origin ou origin em inglês que eles colocaram aqui né? e o nome padrão da ramificação local é master da ramificação local do ramo local o branch é como se fosse ali o galho uma ramificação dessa árvore desse projeto que a gente está criando né? então o nome dessa ramificação local é master aí ele fala o traço u diz ao git para lembrar dos parâmetros assim na próxima vez que nós simplesmente rodarmos o comando git push o git saberá o que fazer ele fala go ahead and push it vai em frente e empurre isso então vamos lá e aí a gente entra e aí aqui temos as alterações feitas com sucesso né e tá escrito aqui pulling remotely o que que é? puxando remotamente então ele fala assim vamos simular que um tempo passou e nós convidamos outras pessoas para o nosso projeto no github e elas puxaram suas mudanças fizeram seus próprios commits né e empurraram eles ou seja as pessoas criaram seus repositórios suas mudanças e colocaram eles de volta remotamente né e aí ele fala nós podemos verificar as mudanças no nosso repositório no github e puxar quaisquer novas mudanças rodando o git pull origin master ou seja para a gente conferir o que os outros participantes do nosso projeto ajudaram ou alteraram aí né vamos lá diferenças ou seja o que mudou né aí ele fala assim veja parece que houveram algumas adições e mudanças na família octocat vamos ver o que há de diferente desde o nosso último commit usando o comando git d d aí ele fala nesse caso nós queremos saber a diferença do nosso commit mais recente o qual podemos nos referir usando o ponteiro head então vamos lá git div head e aqui em sugestão ele fala o head é um ponteiro que segura a posição de todas as diferenças comitadas vamos lá aqui no terminal nós podemos ver as mudanças e aí isso nos leva ao próximo tópico que são diferenças de estágio né e ele fala outro grande uso para o dif é verificar as mudanças nos arquivos que já foram estagiados aí ele fala lembre-se arquivos estagiados ou staged files são arquivos que já consideramos no git como ponto como prontos para serem comitados ready prontos prontos para serem comitados e ele fala vamos usar o git add para estagiar para colocar né octofamily barra octodog .txt ou seja octodog .txt dentro da octofamily ele fala qual eu acabei de adicionar a família para você aí tem o comando aqui git add octofamily backslash octodog .txt let's go aí temos aqui uma continuação né continuação das diferenças de estágio aí ele fala beleza agora vai em frente rode o git com o traço traço staged né para visualizar as mudanças que você realizou staged né as mudanças que você acabou de colocar você perceberá que o octodog .txt foi criado ele vai mostrar para você que o octodog .txt foi criado vamos ver que nos leva para o resetting the stage ou seja resetando ou reestabelecendo o cenário a cena o estágio né então ele ele fala aqui agora que o octodog é parte da família o octocat está deprimido e aí desde que amamos mais o octocat do que o octodog nós voltaremos atrás e removeremos o octodog .txt bom ele criou uma historinha aqui para a gente entender uma situação no caso da gente querer reestabelecer o cenário anterior o que a mudança que a gente fez não foi feliz e temos que mudar ela para o cenário anterior então ele coloca aqui você pode tirar os arquivos de cena unstage usando o comando git reset siga em frente e remova o octodog .txt da octofamily então aqui ele coloca vamos lá bom o octodog .txt foi resetado com sucesso né e aqui temos o tópico desfazer e ele fala aqui o git reset fez um bom trabalho tirando o octodog txt de cena mas você notará que ele ainda aparece lá ele apenas não está mais estagiado ou seja staged ele só não está mais estagiado mas ele ainda aparece lá ele não está válido né mas ele ainda está aparecendo lá aí ele coloca aqui seria 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 incrível se nós pudéssemos voltar como as coisas eram antes do octodog arruinar a festa arquivos podem ser mudados para como eles eram no último commit usando o comando git checkout e aí você coloca o target aqui que é o alvo ou seja o nome do que você quer voltar né e ele coloca siga em frente e se livre de todas as alterações desde o último commit para o octocat .txt então a gente coloca aqui get check out e o target que é o octocat txt ou seja o alvo o ponto aonde ele quer que a gente desfaça todas o ponto de volta o que que vem a ser isso aí ele explica que quando desenvolvedores estão trabalhando no mesmo aspecto ou bug né no mesmo aspecto ou bug vão criar cópias ou clones que é o mais conhecido como branch né dos seus códigos para poderem comitar separadamente ou seja eles vão alterar separadamente né para não alterar no processo como um todo e aí assim quando eles acabam eles podem mesclar né aqui merge mesclar fundir essa branch de volta a branch principal né a branch master ou mestra e aí ele coloca aqui nós queremos remover todos esses malditos octocats então vamos criar uma branch chamada clean up onde faremos todo o trabalho entendeu eles vão criar uma uma branch adicional chamada clean up vamos lá aí switching branches ou seja trocando as branches né aí ele fala aqui beleza agora se você digitar git branch você verá duas branches locais a branch principal né a master e sua nova branch clean up você pode trocar as branches usando o git checkout branch né o comando git checkout branch ele fala tente agora mudar para branch clean up então tem aqui git checkout clean up aí estamos quase acabando esse tutorialzinho né aí ele fala aqui removendo todas as coisas agora que você está no branch clean up finalmente você pode remover todos os malditos passkey todos os malditos octocats usando o comando git rm que além de remover os arquivos atuais do disco ele irá organizar a remoção dos arquivos para nós tá aí ele coloca aqui também você vai querer usar um asterisco novamente para varrer tá para varrer sweep para varrer todos octocats de uma só vez de um só sweep né e uma só varrida aí ele fala rod git rm uma aspa asterisco ponto txt e fecha a aspa vamos lá esqueça das aspas né comanda a octofamily tá que nós acabamos de limpar e aí entra o ponto 1.21 comitando mudanças na branch ele fala agora que você removeu todos os gatos todos os cats né você precisará comitar as mudanças ou seja tirar uma cópia um snapshot dessas mudanças para elas refletirem né ele coloca síntese livre para rodar o git status para checar as mudanças que você irá comitar então vamos rodar aqui um git status antes dele entrar né vamos lá git status e aí ele mostra todas as mudanças que nós iremos comitar né com todos os arquivos deletados até então e aí a gente entra git comment e remova todos esses malditos gatos enter aí o 1.22 né alterando para o mestre ou master switching back to master aí ele fala assim great ou seja muito bom você está quase acabando com os gatos aí ele fala digo consertando o bug né fixando o bug você apenas precisa mudar switch voltar né para o master branch para então copiar juntar soldar suas alterações no branch cleanup para o master branch ou seja você vai atualizar suas alterações né juntar elas do branch cleanup no branch master né no branch mestre principal então ele fala vai em frente verifique o master branch então vamos então check out no master branch aí aqui no terminal podemos ver que alternamos para o branch master novamente né e esse tópico vai falar justamente do que nós faremos nesse branch master ou seja preparando para mesclar aí ele fala assim all right o momento de mesclar suas mudanças do cleanup branch no master branch chegou né aí ele fala respire fundo isso não é assustador aí como nós já estamos no master branch né você só precisa dizer ao git para mesclar o cleanup no branch master então vamos lá git merge e cleanup e vamos lá aí só conferir todas as alterações aqui no terminal né e estamos quase lá galera 1.24 mantendo as coisas limpas e aí ele fala congratulations congratulações né parabéns você acabou de conquistar sua primeira correção de bug e mesclagem tudo o que resta fazer é limpar sua sujeira agora que você finalizou com o cleanup branch você não precisa mais dele aí ele fala você pode usar o git branch traço d e o nome da branch né para deletar a branch vai em frente e delete a branch cleanup né então é isso daí que iremos fazer aí finalmente o último slide aí né o último final push aí você pode acompanhar pelo terminal para onde ele empurrou as alterações né remotamente pelo github e aí vocês podem também fuçar aqui embaixo ver a sugestão dessa etapa contatos e aí ele fala muito muito bem great né agora você teve um gostinho da grandeza do git você pode dar uma olhada na página de finalização para um pouco mais de informação sobre o git o github e claro o seu crachá ou seja como eu já falei se vocês se cadastrarem vocês conseguem um crachazinho virtual para estar linkando no perfil do linkedin lá mostrando que já tem um mínimo de conhecimento do git né e é isso aí a próxima etapa será falar do github né vamos só clicar aqui no wrap it all up para ver a última página aí de parabéns né e continue aprendendo o git